Eu vou tocar esse aqui, mas vou falar sobre desse disco aqui, ó, um disco bom, que na época, né, não era todo mundo que tinha condições de ter os discos importados, e saíram bastante músicas aqui, ó, Taroni Dave, In The Mood, Barry White, música aqui do Earth, né, After All Is Gone, é uma música muito bonita. Esse aqui tá pra deixar um registro, assim, que a Chic Show fez alguns discos, esse é um deles. Estilo que a Furacão 2000 fez no Rio, né? E isso aqui em São Paulo, nós com a Chic Show, ó. Sim. E a Chic Show lançou esse, mas tem mais dois, né? São mais dois. Sim. Vou falar aqui da... E agora? Avery King Champagne. Sim. Esse disco não é tão antigo, mas é de 77, né? Não tá, não, 70, Zé, ó. Vou tocar aqui um sampler de uma música do Ice Cube, ó. Vamos ver se vocês vão lembrar aqui, ó. Porém, no pitch original, não parece a música, tem que botar um 45 reduzido, alterar a rotação. Aí, ó. Vamos conferir a música. Aqui, ó, 45. Ah, sim, porque o clipe, ele, ele, o clipe, o clipe do Ice Cube, se passa em Las Vegas, até. This is how we do it? É, um negócio assim. Bom, os calentam, ó. E aí, galera, aqui agora estamos com um disco aqui, ó. É um baterista, um negrão, chamado Billy Coppa. Bem, é bastante interessante esse disco aqui. É um disco de jazz meio funk, né? Mais jazz. Como tu falei, ele é baterista, né, ó. Umas paquetas de ouro aqui, ó. Vamos voltar aí, ó. No tempo aqui, ó. Vê se alguém... Vou falar, eu já vou falar. Tá aí de DJ1, hein? Sampleou daí. É, ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aquele álbum Humildade e Coragem Pra lembrar, aquele disco que tem A Noite, Nada Pode Me Parar, é esse álbum, aí tem... Início dos anos 90 Aí eu uso o Jim Spence, aí pôs o Jim Spence junto É isso aí, é um jazz, um forte, um jazz Muito bom pra você ouvir Groove Washington Junior Sim Isso dá pesado, igual o nosso amigo Paulo Brau fala, dá pesado Os músicos, Eric Gailey, Bob James no piano, ele toca sax Ele é um... Cantor, instrumentista, né? Ele toca sax, né? Vamos ouvir aqui um... Um sample de uma música do Flash Rap Muito conhecido da galera quem gosta do Flash Rap Lembra de Salt Peppa? Sim Minha mic now, nice too, like my mic now Foi daí que elas se ampliaram É, é Alterar o pitch aqui pra ficar no... No pitch do rap O disco é de 75 A música se chama assim... Mr. Magic É o título do disco, ó Mr. Magic Em nome do... É, óbvio Em nome do DJ lá de Nova York, lá que lançava os discos, né? DJ Mr. Magic Ele já morreu Ah, é? Ele morreu? Ele trabalhou numa rádio, né? Como DJ E lançou cinco discos, né? A rádio chama assim... Lá, né? Na época? Existe até hoje WBLS Sim E essa rádio existe, tem aí na internet, então Legal Um disco aqui do Norman Connors O nome é meio esquisito de falar, mas é isso aqui, ó Norman Connors Sim Vamos ver se a galera vai lembrar aqui Tem discos E que a música Daí é só um trechinho Tem música que é a música inteira que agora tá em tudinho, né? Esse aqui, no caso aqui, ó É só o começo Sim Engraçado de... assim O disco pra virar o sample, pra você tentar lembrar esse No caso nesse aí Tá em quarenta e cinco reduzido Porque o supor normal não vai entender direito... Não vai entender direito a música A música aí, ó Lembram de Das Effects? Sim É É o hip hop, é Cadê onde ele tirou, né? O original é assim, ó E ficou É O que os caras fizeram? Aumentaram Só o começo que tem mais a referência, né? E agora a caverna, o que você vai mostrar pra gente? E aí, galera Olha a capa invocada aqui, ó Johnny Guita Watson Guitarreiro, né? Bastante influência na Black Music, né? Com a lenta bonita Mas esse disco aqui Vamos se tratar Falar de um balanço aqui, ó Acho que esse aqui a galera conhece, ó E nessa capa aqui, uma curiosidade Ele pegou e... Mandou fazer um Cadillac de madeira, né, meu? É Tipo um carrinho de bebê Cadillac, né? É, um alemãozinho Seria um Cadillaczinho Tá certo É a coroa atrás e ele na frente Interessante Vai aí E setenta e sete E o nome cento de setenta e sete E o nome cento de setenta e sete Rodney Wilson ampliou E no refrão É o Cash Money Assim Pode crer Pode crer Daí ele começa, né? Marvellous e DJ Cash Money Pode crer Estiveram aqui em mil novecentos e oitenta e oito Com a equipe Chic Show De novo aí, ó Alverejo White Band Ó, essa eu nem vou falar que música que é Eu vou tocar e vocês vão saber o que que é Beleza BIT BIT Pouquinha coisa alterada Aí, ó Vamo conferir aí, ó E aí, ó Fogo na bomba, São Mateus na fita, The Menos Crime, né? Legal, muito bom! A parte do refrão, a do The Menos Crime, agora vocês lembraram, né? E daí como é que é Fogo na bomba? Fogo na bomba Fogo na bomba Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma